E hoje à tarde o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, comentou sobre o pedido de abertura de inquéritos pela Procuradoria-Geral da República, que investiga indícios de corrupção na Petrobras. Ao vivo do Ministério da Justiça, a repórter Isabela Azevedo tem as informações. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse agora há pouco aos jornalistas que o governo federal não agiu e nunca agirá para influenciar o Ministério Público nos pedidos de apuração de indícios de corrupção na Petrobras. Cardoso manifestou repúdio a qualquer tentativa de conectar o Poder Executivo a uma lista de investigados da operação que ficou conhecida como Lava Jato. Quero dizer que é inaceitável esse tipo de afirmação. O governo conhece muito claramente o campo das suas atribuições. E é nessa perspectiva que eu posso afirmar, em alto e bom som, que se no passado governos agiam desta maneira, faziam pressões ou utilizavam expedientes que fugiam à legalidade para afastar investigados ou para incluí-los, não nos meçam por réguas antigas, não nos meçam pelo que já foi. O governo tem uma clara posição na linha de respeitar especificamente suas atividades. E, portanto, é inaceitável que se pretenda utilizar uma retórica política para que fatos que foram narrados em procedimentos de delações premiadas sejam mascarados e pessoas tentem se esconder através daquilo que efetivamente acontece. Então, portanto, quero manifestar meu claro e indignado repúdio a afirmações de que nós tenhamos tentado influenciar, agir sobre aquilo que é decisão exclusiva da Procuradoria-Geral da República. O ministro José Eduardo Cardoso disse que a elaboração desta lista é atribuição exclusiva do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e que ela é mantida sob sigilo, sendo conhecida apenas pelo relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro Teori Zavascki. José Eduardo Cardoso ressaltou ainda que o governo federal respeita a autonomia do Ministério Público e a separação entre os três poderes da República. Aline. Isabela Azevedo, muito obrigada pelas informações ao vivo.